Se você ainda não se viu diante deste impasse, se verá em breve. Desde o primeiro dia, o padrão das tomadas e plugues brasileiros mudou. Agora, eles foram padronizados e utilizam três pinos. A mudança gerou uma corrida atrás de adaptadores que permitam o uso dos aparelhos novos nas tomadas antigas. Na rua Santa Efigênia, local de grande concentração de venda de materiais elétricos, algumas lojas ainda têm tomadas antigas. Sobra de um grande estoque do passado, que agora ficou perdido. Há 15 dias, seu Nivaldo percorre lojas em busca de um adaptador com três pinos chatos. Para ele, a mudança só trouxe problemas. Gastar mais, porque tem que trocar tomadas, então tem que gastar, tem que comprar uma outra peça para substituir aquela. Encontrar tomadas com plugues antigos realmente vai ser difícil. A legislação proibiu o comércio varejista de vender esse tipo de produto assim que virou o ano. Residências e prédios novos já estão adaptados. Agora, quem mora em imóveis antigos não tem escapatória. Ou troca todas as tomadas da casa, ou então improvisa com o adaptador. O preço dos adaptadores varia de dois a cinco reais. Alguns aparelhos eletrônicos já têm o formato do novo padrão brasileiro. E mesmo com apenas dois plugues, podem ser utilizados sem o adaptador. Os equipamentos de informática, geralmente importados, e que tem este formato com dois plugues achatados e um redondo, são os que mais precisam do acessório. Gilberto Souza, que trabalha neste ramo há 23 anos, acha que a mudança é importante. E aconselha a troca das tomadas em vez do uso do adaptador. O ideal seria trocar a tomada. Desde que ele tenha o aterramento na casa dele. Porque se ele não tiver o sistema de aterramento, também não vai resolver o problema da tomada. As novas tomadas já estão à venda no mercado desde 2007. Seu Antônio não perdeu tempo e fez a mudança na casa inteira há três anos. São melhores do que as antigas, entendeu? Porque elas têm proteção contra choque, evita as crianças de estarem levando choque, entendeu? Segurança, custo e adaptabilidade foram os fatores considerados para padronização. Antes de comprar a tomada, é preciso também saber a amperagem dos equipamentos. Na parte normalmente de quartos, salas, eletrodomésticos menores, as tomadas são de 10 amperes. E na parte de cozinha, lavanderia, já teria uma tomada de 20 amperes. E quando a pessoa compra os eletrodomésticos, desses que eu já falei, eles já são de 20 amperes. Então tem que ser uma tomada adequada. E por trás disso tem que estar tudo ok. A fiação, a instalação elétrica, o disjuntor, tem que estar tudo de acordo. A indústria também terá de se adequar. Segundo o Inmetro, a partir de 1º de julho, aparelhos eletroeletrônicos devem trazer plugues condizentes com a nova padronização. Que por enquanto, não agradou muito. Com o padrão antigo, eu não vi nada que pudesse ocasionar algum perigo na nossa vida. Você acha besteira? Eu acho. Não tem muita finalidade assim. Você acha que não dá mais segurança? Não, não vejo. Não vejo muita segurança não. Mas vai ter que fazer. Vai ter que fazer, não tem jeito.